E um grupo especializado em tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, extorsão e agiotagem foi alvo da Operação Reféns, articulada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado. A ação policial envolveu delegados, policiais civis, militares e penais. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão e de prisão em cidades da região Leste de Minas. Um total de 13 mandados de busca e apreensão e nove de prisão temporária foram cumpridos pelos policiais da FICO, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado na cidade de Pocrane e Ipanema, no Vale do Rio Doce. Essa etapa da Operação Reféns foi em parceria com as delegacias de Polícia Federal de Ipatinga e Polícia Civil de Ipanema. Aproximadamente 50 policiais e 25 viaturas reforçaram a ação. Durante uma coletiva, os delegados responsáveis pela Força Tarefa explicaram que os alvos eram investigados há oito meses. Teve apreensões de notas promissórias, títulos de crédito, inclusive uma delas eu peguei, eu fiquei até espantado, uma nota promissória no valor de um milhão de reais. Teve apreensões de veículos, de joias, de dica, enfim, esse é o balanço que posteriormente a FICO vai repassar aí, dando uma resposta para a sociedade. De acordo com as investigações, o núcleo da quadrilha funcionava na cidade de Pocrane e de lá coordenava ações, inclusive roubo a banco e também distribuição de grande quantidade de drogas em outras cidades da região e também em estados como o Espírito Santo e São Paulo. Conforme ainda essas investigações, pelo menos 50 milhões de reais foram movimentados pelos integrantes dessa organização criminosa. Essa organização criminosa é lastreada em vários estados, São Paulo, Espírito Santo e outros estados da federação e atuavam na nossa região especificamente, ativamente no tráfico de drogas, na distribuição de grandes quantidades de drogas para traficantes locais, na lavagem de dinheiro desses crimes de tráfico de drogas, de organização criminosa e também lavagem de dinheiro de crimes relacionados a roubo, a caixas eletrônicos, roubos a bancos e também atuavam na agiotagem, no crime de usura. Eles emprestavam recursos para empresários, pessoas físicas, a juros abusivos e com o tempo eles acabavam tomando o patrimônio dessas pessoas que tomavam empréstimos com eles para receber a dívida. Segundo a polícia, uma das pessoas presas é um vereador da cidade de Pocrane. Na Casa dos Alvos foram apreendidos documentos, como notas promissórias, entre vários outros materiais que, para a polícia, comprovam a prática de diversos crimes. Todos foram presos pelos crimes de organização criminosa, participação em tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e o crime de usura. E sim, o presidente da Câmara Municipal de Pocrane é um dos que foram presos, inclusive houve o cumprimento de mandato de busca e apreensão também nas dependências da Câmara de Vereadores de Pocrane. Outras fases da operação serão realizadas conforme as autoridades. A FICO tem uma atuação conjunta de quatro forças. Ela é estabelecida em governador Valadares, coordenada pela Polícia Federal e também com a colaboração da Polícia Civil, a pessoa do doutor Nalon, e além disso, dos colegas também da Polícia Penal e da Polícia Militar. O jornalismo da TV Leste, Record, entrou em contato com a Câmara Municipal da cidade de Pocrane, mas eles disseram que não irão se pronunciar até o momento.